Olá pessoal, estou passando para lembrar que dia 27 de abril vai acontecer o nosso Bazar Desapega para Alegria. E é claro que vai ser um evento super esperado, as crianças estão super ansiosas, minha filha inclusive só fala desse evento, mas por que eu estou aqui? Primeiro para lembrar que o evento vai acontecer de 10 às 14 e às 11 horas vai começar o nosso leilão, mas o evento está com muitas novidades, vai ter palestra, vai ter comida, enfim gente, o evento vai estar super, super, super interessante, mas por que que eu vim aqui falar com vocês? Para trazer as peças que vão estar disponíveis no leilão que começa às 11. Vamos começar? Perfumes, gente, olha esse tom, 100ml, vai estar disponível no leilão, apenas presencial, então se você chegar às 11h20 pode ser que você já tenha perdido esse perfume, mas não tem só ele não, tá? Olha aqui, tem esse Calvin Klein, gente, eu quero ganhar, tá? Então só digo que eu vou estar aqui super, super na torcida para ganhar, ó, falo nada dessa sangue joia, tá? Olha que lindo, mas olha esse aqui, olha, pode ser seu, tá bom? Mas tem mais um, calma, tem mais um, tem mais um, olha que gracinha, olha que perfeição, gente, mas tem mais, calma. Olha esse kimono, ele tem, gente, esse kimono tem um significado super especial, tá? Então, no dia a gente vai explicar direitinho, mas eu quero que vocês entendam que ele tem um especial no nosso coração, tá? Mas, olha, isso é só um pouquinho, ainda tem mais peça para chegar, tá? Isso aqui é só, é só o esquenta do que vai acontecer e do que vai estar disponível para você. Então, esperamos vocês, o evento é de 10 às 14 horas, dia 27 de abril, aqui na PB Copa. Não fica de fora!